Você acha que o mensalão que tanto se falou é mais grave do que o orçamento secreto? Vamos falar de orçamento secreto. Deixa eu lhe falar uma coisa. Vamos falar de orçamento secreto. Deixa eu lhe falar uma coisa. A vida política estabelecida em regime democrático é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da república num regime presidencialista governa tendo a estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O Centrão não é um partido político. Até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT, o PCdoB, talvez o PSOL, o PSB. Porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Ou seja, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias. Ora, então, quem ganhar as eleições, quem ganhar as eleições, se for a Renata, ou se for o Bono, ou se for o Lula, vai ter que conversar com o Congresso Nacional. Não conversar com o Centrão, porque o Centrão não é um partido político. Você vai conversar com os partidos separados e depois, obviamente, que o nome Centrão foi cunhado para poder derrotar a gente na Constituinte de 88, que a gente estava avançando muito na área social. Mas como evitar escândalos de corrupção como que houve? Você punindo as pessoas, denunciando as pessoas. O que eu acho maravilhoso é denunciar a corrupção. O que é grave é quando a corrupção fica escondida. Por isso que eu acho importante uma imprensa livre. Por isso que eu acho importante uma justiça eficaz. Porque se tiver um problema de corrupção, Renata, tem que ser denunciado. O senhor falou de... Em qualquer lugar tem que ser denunciado. Na empresa privada e na empresa pública. Não é possível você ficar guardando a corrupção sem levar em conta o prejuízo que aquilo traz à sociedade brasileira. Então, minha cara, é o seguinte, todo esse monte de coisa que eu li para vocês aqui, isso vai ser aperfeiçoado para fazer mais e melhor. Para que a gente possa até descobrir. Mas quando eu descobrir, as pessoas serão punidas. Pode ficar certa disso.